Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó, é Alex Ferrari fazendo barabere E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim, ó Barabarabara, berê-berê-berê Barabarabara, berê-berê-berê-berê Barabarabara, berê-berê-berê É Alex Ferrari fazendo barabere E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim, ó Barabarabara, berê-berê-berê Barabarabara, berê-berê-berê-berê Barabarabara, berê-berê-berê-berê É Alex Ferrari fazendo barabere Isso é Alex Ferrari E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Barabarabara, barabara, barabara, barabarabara Só vocês, vai